E o seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, é seu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol e as mães, gente, pátria amada, Brasil. Então é que isso! Fura vs. Nave vs. Fura, isso aqui vai virar um palmeirão, a Fura vem de Uriati, drop-segue ele, cacarato! E a nave vem de Papatronic, Sad Boy, Beat, perfeita ele, sim, ó! Vambora, é um prazer estar aqui, Michel, velho Mamp, Triboneira, vamos fazer disso aqui um sonho, é isso, vambora! Boa noite, Triboneira, vamos empurrar! Boa noite, velho Mamp! Boa noite, Gal, boa noite, Triboneira, vamos que vamos! Vambora, cacarato, chumar aqui, Uri já vai, tomou o eletrônico, daqui a pouco a gente vai falar desses piques de Mamp, parece que tá legal pra nós, né? Gostei bastante, Gal, dos mapas aí que saíram pra essa série. Uma boa noite aí também pra todo mundo que tá em casa, empurrando o Brasil nessa mesma energia. Pensa aí, uma boa noite pra quem tá na fanfest, uma boa noite aí pro brasileiro que tá no mundo inteiro, sonhando aqui com essa possível vaga na temporada final. Primeiro major no Brasil, Beat, perfeita ele, já vai o Beat, já vai aí, vamos! Incendeia! Toca aí, toca aqui, vambora, o Arte vem, o eletrônico vai entrar, tá do olho, já cai o eletrônico, vantagem nossa, cada kill, eles vão sentindo o barulho infernal do caldeirão. Então, safe, calma, tem que tomar cuidado com essa pequena de canta, já pega ali o Arte, consegue agora aqui o Beat, 3x4, tem que tomar cuidado, safe. Ele vem pra esmolfe ali, vai plantar, cai dois pra cada lado, mais dois, são três kills pro time da nave, dois, três kills pro time da Fúria. AC4 tá plantado, Bomb B é deles, Cacerato e Drop, vai ser no coração, Cacerato tá voltando, tem o kit? Não tem o kit, talvez tenha kit aí no Bomb, tá na mão do Drop, que tem dois jogadores ali no Breaking Bad? Não, tem dois jogadores ali, ó, na porta dupla, Drop, mais um Drop, mais um, tem que tomar cuidado, não abre não, não abre não, deixa o Cacerato chegar, deixa o Cacerato chegar, cai, o Drop, será que hoje tem? Será que hoje tem? Ai, meu Deus, tá aí, um a um, tudo igual e ele chama. Cara, eles têm, né, uma galhar, uma, opa, opa, legal, recua, recua, Cacerato, recua, Cacerato, passa esse M4 pra alguém que tá dentro desse Bomb A, você tem a opção de passar? O Arte tá ali olhando bem a fresta, né, só quer saber, ó lá, aí, calma, não precisa replicar, calma. Cacerato tem que passar esse M4, tá 3x1, nossa, quase que ele foi visto, ele tá de olho ali, o que pode acontecer, Cacerato vai reposicionar, já vem, a taxada ali pra cima do Beat, cai agora o Arte, eles não tem Molotov ali pra atirar, ai, agora o Drop vai ser exportado, consegue a kill, tem jogador ainda zoado, é o Beat que tá zoado, o Drop vai abrindo, vem a Molotov, se a Molotov não pega nele, essa Molotov, assopra a Drop, assopra a Drop, isso é, consegue mais uma kill, é só o Perfec, vamos! Vamos! O Arte vai vender! Opa, Cacerato, olha a gaezinha dele como vem, olha a gaezinha, então toma, Marreco, e olha o Beat, 30 de HP, o Cacerato, bracinho, o Cacerato, bracinho, o Arte já consegue, vem mais um bom dano ali em cima do Simple, 30 de HP no Beat, 30 e... Consegue a kill, tem mais um, tem mais um, é só o Simple, se der opera, se der opera, então toma, vamos! É, é o Orfe, né, vale, ó, a Arte, cachorro do Arte, eu quero uma kill aqui, uma kill, uma kill, não tô guloso, ó, uma kill, uma kill, Opa, ele tá em choque, o Simple matou o Leleque, 3x2, perfeito com 7 HP, o Beat, vai, eu quero te escutar agora, Simple! Toma! Já foi o jogador ali que tava na parte, a gente viu, o Cacerato viu, o Cacerato viu, o Cacerato, não viu, ele viu, ele viu, Ai, 19, adulto, adulto, ele vai tomar bracinho, ele vai tomar bracinho, não toma, 1x2, cuidado, ele é perigoso, 22 segundos, a C4 tá com ele, a gente tem ali, ó, no Breaking Bad, tem o Drop, 84 de HP, o torcedor já vai dizendo o que vai acontecer com o Beat, no Bombear, vai descendo daqui a pouco, Yuri, sai aí plantando, vai abrir a porta, não vai abrir a porta, vamos! Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo pra apresentar a vocês o Knaifex, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game Wow, tem muitos games aqui, tops, e você pode depositar suas skins aqui, ou também fazer nesse seguinte formato, você logo aqui no site, depósito de balanço aqui, aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar, e coloca o promo code que você ganha de 5 até 500% de bônus, aí depende da sua sorte, vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, só clicar aqui, aplicar e pronto, fechou rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site, e você pode ganhar até 50$, é isso mesmo, eu tenho 2 skins, mas se você quiser, basta vir aqui no Shopping aqui embaixo, comprar, deixa eu ver, vou comprar essa, vou comprar essa algo aqui também, vamos começar aqui, vamos colocar, esperar aqui, crachar, pronto, vamos colocar 1,20 pra começar, Join the Game, estamos aqui em primeiro, vamos ver se vai chegar até 1,20 rapaziada, chegou, bateu rapaziada, simples assim, não esqueça de vir aqui, na sua conta, aqui em cima, após logar, e colocar seu trade URL pra você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site, aqui também tem os seus históricos, seu inventário, transições e games históricos, estamos juntos rapaziada, não se esqueça, primeiro link na descrição, fortalece nós. Olha, veio até o Papai Noel, aí erra um tiro, simples, beleza, tá válido, tá válido, deu troco aí uma kill dessa, vai passando os 3 jogadores, perfeito, consegue aqui, o Sad Boy fica com 8 de HP, vem a flecha, Yuri, Yuri, 1x1, calma, vai plantar, ele tem tempo, drop, ele viu, ele viu, ai, valeu, 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 ó, drop, aí ele tem que pegar 2 kills, 1 kill, já recua, vai posicionando pro bomb, como o drop joga, já vem cacerato, 1, 2 kills, cacerato, o drop vai abrindo, ele tá esperando, ó, ele vai escutar, ele vai escutar, ele escutou, ele escutou, vamos drop, é só o single, o que vai acontecer com ele? Não tem como ficar vivo não, velho, dá pra ficar vivo com esse barulho? não dá, não, então vamos, vamos, não dá nada, é humilde se matar, batida, vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri, o simple, ah, perigo, cara, já tinha pegado 3 kills, o simple tá ali, com 3 de HP, cacerato, vai abrindo, o problema, o meu medo, é que tem o safe de AW, olha, olha onde vem aí, olha onde vem, meu Deus, ele tá em choque, gastou, hoje tem, 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 calma, valeu, 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 eles vêm rapidão, faz a primeira smoke, faz a molotov, eles vão plantar, e eu não sei nem se o Perfecto vai, tá ligado, o Perfecto não vai trabalhar antes, se ele for, vai ser, vai ser, ó, aí, a bomba tá plantada, o bom bebê é deles, o Yuri vai esperando, consegue a primeira kill, o Perfecto acabou jogando primeiro, simple devolve, ele sobe ali pra rampa, volta, o cacerato tá de olho, tem dois jogadores vindo, daqui a pouco o Lelec vai escutar, o que tá rolando, ó, ele vai passando, vai passando, ninguém se viu ainda, será, ó, ai, beleza, beleza, agora vai, não dá mais tempo, tem um kit ali no safe, mas acredito que já ficamos aí sem tempo, o time da nave vai achando, o sétimo ponto, vai ficando cada vez mais difícil, meu amigo, difícil, hein, do Lelecão? Eu não sou ruim, mas é pick deles, acho que um sete aqui, com o pistolzinho, a gente tem jogo, eu pedi pra ganhar o Ralf, ainda dá, fazer oitinho, oito e o pistol, oito e o pistol, oito e o pistol, e agora, o cacerato continua, vai ter mais um smoke, vem a molotov justamente nele, ele tem que sair, vem a flash, drop consegue, dá bastante dano, consegue a kill, pra cima do Lelec, acabou a bala, mas o cacerato, vai passar o cacerato, duas pistas, meu amigo, Yuri, não podia perder essa kill, o safe vai abrir, já vai escutando, quem tá na casinha, ele já sabe, meu amigo, fad boy, oito pro time da nave, seis pro time da nave, esses oito pontos, não rolou, fad boy, já pega o primeiro kill, tá jogando bem, consegue agora o drop devolver, quase que o drop, pega ali, né, um HS, pra cima do Lelec, não achou HS, o Arte, vai subindo, no bombe B, já tem lá o simple, tá passando, será que eles vão subir, pelo duto? Opa, cacerato, ó, Yuri, boa kill do cacerato, Yuri, consegue mais uma kill, pelo menos o round fica no 2x2, o B é deles, a boa plantada, a Arte, já pega ali o simple, boa, vamos, sad boy, esse é o homem que tem que cair, velho, o cara de cima da casinha, de do albereta, velho, o Arte vai passar, tem que derrubar, tem que derrubar, consegue ali o sad boy aqui, pra cima do drop, simple, que levou o salve, consegue uma kill, Yuri, cacerato devolve, perfeito também, mais uma, mais uma, mais uma, não consegue, tá tudo na mão do cacerato, e o sad boy finaliza, 9, no time da nave, 7, pro time da fura, e empurra, vambora, sad boy, vai queimando, 5 de HP, alguém finaliza ele, o perfeito, acaba levando o cacerato, agora finalizado o sad boy, mais uma kill, tá em dia a mira, 2 kg da mira do Lelec, também em dia, 2x1, o beat vai chegar, vai tentando, fez barulho, isso é, vamos, 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 agora, fechou agora, pro bombe B, tá esperando, beat, nossa, o beat quase moscou, vai passando ali, do lado de fora o drop, tão crescendo, pra cima do beat, ele pega mais uma kill, que isso, o simple tá de olho, na porta dupla, o beat já tá dentro do bombe, e Yuri tá ali esperando, consegue a kill, pra cima do simple, beat, já tá atrás ali, ai, consegue aqui, 4x2, round de dança, cuidado, boa, opa, enquantou, cacerato 1x3, ele já pega a informação, será que hoje tem, ai, ele acabou de ter olhado ali, valeu, valeu, a bomba plantada, eu não sei, economia agora, que essa bomba, que foi uma festa bonita lá, velho vampiro, agora, cai, do arte, beleza, drop, cai, o drop, cacerato devolve, o set, consegue mais uma trade, Yuri cacerato, é a dupla, e o rato, o beat, será que se ligou, o simple tá chegando pelo pet, cacerato, vai tentando chamar ai, justamente, esse lado de fora, o beat vai passando, cacerato, deu uma beitadinha, o Yuri tá ali, paradinho, beleza, ele sabe do outro, ele vai passar pulando, beleza, vamos, cacerato é uma volta fora, velho, incendeu, olha onde vai se enfiando, o simple, beleza, 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 bem, quase já pegou a informação, que tem ali, jogadores, no golpear, o beat tá ali, tem esse smoke, que é um smoke bacana, ali da janela, olha o que fez com o beat, o drop vai passando, o torcedor vai gritando, é só um fake flash, beleza, tem tempo, sad boy chega, vai tomando ali a melada, 3x2, olha o tempo, hein, olha o tempo, a proteção é feita, cai o sad boy, perfeito, consegue uma fio, vamos, vem a molotov, não é boa, consegue, um por um, um por um, e foi o cara de cima da casinha, que muitas vezes é um grande problema, vamos, vamos, é isso, vai passando, vai trombar com dois jogadores, já corta o primeiro, corta o segundo, hoje tem cachorrada do ar, calma, já vai tomando ali na bunda, o simple, vai reposicionar, ele quer achar, tigrão, eu não quero zicar, mas você está sentindo essa mira nervosa, de simple, tá, não tá, o coach, ele tem que fazer um style, que merece calar, tá ligado, velho, e ele está numa briga com ele mesmo, calma, calma, vamos embora, calma, não para não, torcedor, relaxa, olha o bracinho curto, vem, vem lutear, beleza, batamos, batamos, não é parecido, não é parecido, olha, que isso, perfeito, chegou, vamos entrar nesse bombear, é essa kill, é essa kill, vamos plantar a C4, vamos plantar a C4, cara, é o drop, é o safe, a gente precisa de um round de estrela, e é esse o round que a gente precisa, é agora, ó, ó, vamos, 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 calma, calma, é o drop, do, simbomb vai queimando, fica com oito de HP, ele não estava conseguindo se comunicar, já caiu simbomb barado, tem o Sad Boy em cima da casa, o tempo é nosso, um minuto e nove, tem que ter calma, Leleque vai avançando, Tá chegando, vem a kill em cima do perfeito, 5x3, tá acontecendo, calma, set boy também vai acontecendo pra eles. Meu amigo, vai chegar, consegue a kill, nossa, tomou muito varado ali. Meu amigo, é difícil, é difícil, 14, claro, eles fizeram economia, vai ter que ser dois armados. Consegue a kill, Lelec? Consegue mais uma kill aqui, Lelec, 5x3, tem que ter fé, tem que ter calma, vai passando, em cima da casinha ali é nossa, vem a molotov, vai entrando os três, agora vai o raca, acabou saindo os dois jogadores, é só o drop, vai ter que plantar nesse bom bebê. Ai, e aí, então plantou, 15x14, é no coração, velho, é no coração, mais um round, vamos embora, vamos embora, por favor, por favor. Acaba, caiu o segundo, caiu o segundo, é 3x5. Consegue, é só agora o drop, caiu o drop, 10x6, é 14x14, valeu. Valeu, 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 valeu. Vai pique deles, cara. Vai passando ali o tempo, não consegue achar kill ainda no round, não dos dois times agora, arte, mata o Lelec, pede o devolve, tem jogador ali em cima do caixinho da caixa, mais duas kills, tá defusando girando, tem que ter correria, vai defusar, não vai defusar, tá defusando ainda sem hit. Vamos, vamos. Um pouco dolorido aí, então começar bem aqui já bota pra virar a página, né, galera. Ai, pressão rolando dos dois lados, vai no banco, consegue aqui o Lelec, 2 de HP nele, não tem a gaixinha, não tem a gaixinha. Ai, simple também consegue aqui, tá abrindo, vamos tirar a arma, vamos botar a pressão, drop. Faz a perfeitinha, não vai buscar de C4 não aí, safe, tá indo pra C4, vai bora, safe, vai bora, volta, safe, volta, safe, volta, safe. Vai, safe. Volta, safe. Eles tão muito usados, eles tão muito usados. Tem round aqui pra gente. Pode girar. Vai junto, safe e Yuri, é só o Yuri girar com o safe. A bomba tá sendo plantada, tá tudo na mão do Yuri, e ele sabe. Será que o Beat vai pegar esse aqui de lado? Ai. Beleza, Yuri. Ele tem hit? Ele não tem hit, nenhum dos dois tem hit. Vai sendo parado ali o drop, a gente já tem, opa, 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 olha que timing errado do Lelec, consegue as suas kills, cai o drop também, o bombe B é deles, a C4 tá lá presa. Eu quero uma kill aqui, pra começar não, não é essa kill que eu quero, cai o cara. A gente tem que ganhar um a cada agora nos próximos dois. Levanta, perfeita, como ele conseguiu duas kills aqui, velho, não me pergunte, o bombe B é nosso, a C4 vai sendo plantada. Essa posição é boa pro CT ali, vem da enfoque, arco, pega a primeira kill, 2x3, é safe, é cacerato, calma, 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 tá na mão dele, o homem mata um. Bracinho, molotov, ai. Tá bom, tá bom, valeu, 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 plantou a bomba, atento, o Art tá espalhado ali mais pra frente, mais molotov, consegue duas kills, três kills, é só um, é só o Zimbol. Será? Zimbol, ele é perigoso? Meu amigo, meu amigo, meu amigo, vamos! O problema é que não tem como o Art ganhar essa kill do perfeito, ó, não tem, não tem, essa trocação do CS moderno de hoje não tá rolando. A AK não troca pra não ter foda-se, velho, só tem que pegar de lado, ó lá. Ai, safe, fica com pouco HP, tá no bombe ainda, o Yuri vai passando, vai pegar ali um jogador do lado, consegue a kill, agora dá tempo, vai tentando, ainda tem o cacerato com bastante HP. Confia no cacerato, Yuri, confia no cacerato, confia no cacerato, vambora, vambora. Cacerato, cacerato, bracinho, bracinho, ai! Valeu, 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 valeu. Enganado no bombe dele, vai avançando, consegue a primeira kill, o safe devolve, o Lelec, 34 de HP. Tem smoke ainda, 48 segundos, eles fazem a smoke, tem dois jogadores chegando, é agora, tá na mão do Art, tá na mão do Art. Vem Art, vem Art, vem Art. A C4 ainda não passou, viu? A C4 ainda não passou. Vamos Art, vamos! Já vem o cacerato, cara, que legal que o cacerato fazendo esse entro, porque ele tinha um respawn, consegue set boy aqui, o beat também, setzinho ali, tava o jogador da fúria, o Art vai passando. Consegue aqui, o HF do Art foi mais rápido. Pra quê? Beleza! Vamos a cair. Tem 43 segundos, o problema é que o Art tá zoado, eu quero plantar, agora o que vem é lucro, velho, agora o que vem é lucro. O Yuri tá ali no bombe, o simple tá ali, ele deixou um espacinho mínimo ali pra olhar se o jogador sai. Bora, Yurião, bora, Yurião. Vai. O que você tinha pego? Vai. Vamos! Olha o teste aí, vambora! Beat tá ali esperando, em cima, embaixo, não sabe o pezinho, o beat vai mirando em tudo que é lugar. O beat consegue matar, o cacerato devolve. Esse bombear é o destino da fúria. Tem smoke já. Não, era ruim a posição pro seu. Ai, pagou o cano. Bora, cacerato. Valeu, valeu. 10-4, vambora. Vambora. 42 segundos, o Art vai tentar pegar alguém fora de posição. Ajudi pro pé, velho. 33 segundos. Uma varadinha no simple, consegue mais uma kill. Vambora, a gente falou 10 segundos. Consegue agora o safe, 24 segundos. Vem a flecha, tem um jogador do lado, tem do outro. Nossa, o set boy consegue, completamente cego, é só o Yuri. Impossível aqui pro Yuri decidir. Valeu, valeu, valeu. Ótimo, Raul. Yuri tá de dual bereta, tem as quatro USP. Vambora! Simple pega primeiro aqui, o tá de P205. Girando, tem o Yuri de dual bereta. Sai daqui o Yuri. Mais uma, mais uma. O serve. Beleza, toma esse caralho chapado. Já vem o drop. Perfeito, 3x2, cacerato safe. Vai ser no coração, vai ser no coração. Roma tá plantada. Pega ele, pega ele safe, já pega a primeira kill. Oxi, um de HP. Quando ele fica com um de HP é porque algo vai acontecer. Hoje tem que ter, hoje tem que ter, hoje tem que ter. Bora, cacerato. Você tá com o kit, você tem tempo. É o tapa, Gal. É o tapa, é o tapa. Um tapa, cacerato. Um tapa. Ou vai direto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Que isso, jogou. Cacique da tribo, né, velho? Tá aí. Set boy, que isso, set boy. A gaezinha matou. Ué, que tempo foi ele que matou no peito a gaezinha. Consegue aqui, estrago arte. Boa. Safe. Safe. Vamos. Vamos. O que é que consegue ali, a primeira kill, cacerato. Cacerato, né, velho? Cacerato, vamos. É a hora. Vamos. A situação financeira da fura é relax. Vamos. Comportável a situação do time brasileiro. Yuri vai chegando, Yuri vai indo. Tem que tomar cuidado. 5x4, Simple vai querendo abrir. Olha o que ele faz. O bom me ver é dele. Chega o safe, calma. O safe já fala, calma. Tem que achar um freguzinho isolado. Olha o freguzinho isolado. Tem mais uma. 2x1. É só um, é só um. 1x1. Arte versus perfecto. Perfecto versus arte. Ele não... O que vai queimando? Que isso? Que isso? Ai, Leleque. Deu a volatória, legal. Cara, queimou rápido demais. Foi duas. Mano, Leleque, ele ainda ficou com sim de HP. Bora, drop. Vai, drop. Vai, drop. Vai, drop. Vai, drop. Volta, drop. Volta, drop. Beleza. Uma kill safe. Uma kill safe. Uma kill safe. Uma kill safe. E ele reposicionou. Ele reposicionou. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha o céu estrelado da triboneira. Bora essa aqui, o carcerado. Bad boy. Yuri devolve. Ainda tá legal. Ainda tá legal. Ainda tá legal. Ainda tá legal. 3x3. Perfecto tá com problema. O beat vai tentando abrir. Ai, ai. Beleza. 2x2. É a dupla. Iurato. É a dupla Iurato. A C4 é nossa no bombear. Tem que tomar cuidado. Olha o Yuri. Cai o Yuri pro simple. Carcerado vai abrindo. A C4 vai ser pega lá pro beat. O manual. Ai. Ai, foi barulho. Valeu, 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 valeu. Vambora. Vambora, vambora. Na verdade, essa rampa tava bem azeta de carro. Tá, jogou mudando também ali o simple e o beat. Tão vindo pela rampa. Dois jogadores da fulha vai passando. Já cai o drop. Cai também o Yuri. Deu uma zedada aqui no round. Guardou, velho. Guardou. Opa. 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 O Perfecto tá zoado. 3x3. Perfecto tá zoado. A gente tem aquele setup. Um em cada ponta e um no meio. Ó, ó, ó. Isso aqui tá legal. Beleza, safe. Beleza, safe. Vamos. Mais um. Tope de vida. Calma. Ele é bravo. Calma. Cacerato, arte. É um tirinho em qualquer lugar. Um tiro na unha. Um tiro no tênis dele. No tênis dele, velho. Meu tempo. Ele tá em choque. Ele me perde. Vamos, porra. Vamos. 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 Nave, Fúria. Último mapa. Fúria de CT. A gente viu a apresentação da Fúria de CT sólida ali contra o Spirit. Mas agora é outro jogo, velho. Agora é outro jogo. É outro clima. É outro momento. Duas kills pra eles. Uma pra gente. Nossa senhora. O próprio percentime. Tem o kit. Cacerato. Pelo menos. Conseguiu. Tem o kit ali. Tem o kit. Coladinho ali na C4. 2x3. Arte e Cacerato. O Arte vai ter que jogar mais. O Arte vai se arriscando. A Arte. Fica um 2x2. Olha essa Molotov. Opa. Beleza, Arte. Agora o Cacerato joga. Agora o Cacerato joga. Vem, Cacerato. Vem, Cacerato. Fala. Vamos. Vamos. Deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Vem ali. A Molotov de um lado. É o quê? Entrada pro bombe B. Já caiu o Kulio. Cai também. Hit. Segue pode. Mais uma. Melou ali, hein? Meu amigo. Cacerato. Cacerato. É só o perfeito. Bombe B. O Tigrão já pisou. Vai aparecendo. Cobrando o chute. 3x0. Olha a produção. Mabilos polêmicos, Tigrão. Perfeito. Pega aqui o bracinho do safe. Hit consegue. Perfeito. Olha o round dele. Se guardar. Se guardar essa W. Cara, tá girando pro bombe B, velho. Ah, o Arte, ele é ousado demais, né? Se conseguir pegar essa W. Aí, ó. Se conseguir pegar essa W. Já tá. Ele empurra o Arte. Opa. Duas kills do Yuri. Três kills do Yuri. Beleza. O Electrone consegue a kill. Três vira um x2. Beleza. Vamos. Olha. Até o terrorista comemora. Perfeito. Vai tentar baixar. Olha a kill do Yuri. 5x3. Calma, Yurião. Calma, Yurião. Calma, Yurião. Recua. 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 Fecha o ângulo. Tem jogador na Nilb ali, ó. Tem jogador numa kill grata. Não, não. Beleza. Sad Boy. Mata o Yuri. Que isso, Simple? Simple. 10 de HP. Beleza. Mais uma, Cacerato. Já deixou o Leleque rasgado em cima e embaixo. 46 de HP o Sad Boy. O bombear é deles. Olha essa Gae. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Despertar de tudo, galera. Que isso. Despertar de tudo. Cai ali. Cai em segundo. Guardou. Guardou, velho. Guardou. Cara, esse era o round aqui, viu, velho. Era o round do... Vai reposicionando. A bomba explodiu. A bomba explodiu. Beleza, beleza. Vai, vai. Yuri tá na cabecinha. Sad Boy. Hit the ball. Tem mais um. Olha o drop. O tempo vai passando. Cacerato é 2x2. Drop e Cacerato versus 5 o eletrônico. Consegue aqui o 5. Ainda tem que pegar C4. Meu amor. Valeu, 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 valeu. Sad Boy vai fazendo aí as Molotox. Smoke da Jungle. Vai passando. Cara, o Lelec vai voltando. O Lelec vai voltando. Beleza. C4 aqui. É a bomba. Um minuto. Cara, não precisa jogar. A ligação não precisa jogar. É, dá um suporte. Já voltou, velho. Olha o que o Arte fez. Ele voltou lá pra televisão. Vai deixar ele entrou na mente dos caras. Vai deixar eles achando que o Arte tá em algum lugar. Porque não é possível que o Arte não esteja aí. Enquanto isso, Yuri já pega a terceira kill do time da Fúria. A C4 vai voltando. O bomba é o caminho. Uma. Calma. Uma bala só ali pra cima do Simple. O homem ainda tá vivo. E ele com 25 de HP é um perigo. Agora cai o Simple. É 21. Vamos. Vai passando. Meu amigo. Beleza. Recua, Drop. Mais. Beleza, Drop. Ele já avisou que tem mais. Vem pra mim. Vem pra mim, Simple. Vem pra mim, Simple. Vamos. Beleza. Cai o Arte. Cai também o Yuri. Vamos no coração, velho. 3x5. Toma o coração. O primeiro tempo a gente já ganhou, velho. Mapa é aberto. Tá na mão do Cacerato. Traz pra mim, Cacerato. Traz pra mim, Cacerato. Drop. Consegue outro kill. Drop. Consegue outro kill. Caiu o Cacerato. É o safe. Safe. Ai. Valeu, valeu. Vamos embora. Ganhamos o Ralf. Vamos embora. Vai tomando dano. Bombe A. É nosso. Se plantar, eu já tô feliz demais, viu? Se plantar. Leleque vem a balinha. Ainda a Fúria não tá plantando. Quem tá com ela é o Cacerato. Drop. Vai girando. Cacerato vai botando o C4 no chão. A C4 tá plantada. Bombe A. Mais uma vez. É nosso. Drop. Vai passando. Já é belado. Cacerato consegue a kill. Já vai abrindo. Mais uma. Calma. Calma, Cacerato. Calma, Cacerato. 3x4. 4x4. Já cai. Leleque. Já cai. Viu. 4x4. A gente deu um espaço. Cacerato sabe que não pode jogar aquilo. Ai. Cai o Arte. Cai o Cacerato. O Pitch conseguiu a kill pra cima do Cacerato. Leleque matou o Arte. 2x4. Beleza, próprio. Ai. Meu, por que eu ir longe? Kill, reload. Meu amigo. Será? 4 de HP. Valeu, 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 valeu. Cara, o Drop vem, cara. O Drop consegue a kill. O Drop consegue mais uma kill. 7 boys foi exportado. Tem que tomar cuidado. O Arte ainda tá com 5 de HP. 7 boys, 1 de HP. Não morreu. Ainda reposicionou. Meu amigo, o Cacerato passou. Num time sinistro, o Cacerato passou. Consegue a kill. Toma 1 de HP também. Tem 2 com 1 de HP no mesmo round. É major. Cai. O Sad Boy. É só o perfecto. O Cacerato já escutou ele. Vai avisando. O C4 tá sendo plantada. Bomba plantada. Vambora, acredita. Consegue a kill. Ele não vai. Ele não vai. Vamos! Vai tentando achar espaço. Capirato, Capo 3 de HP. 7 boys. Drop consegue mais kill. 7 boys devolve. 4x4. Bombe aí. O C4 ainda não foi plantado. Vai demorar um pouquinho ainda pra plantar. Vem a HE agora. Caiu o troco. Era um jogador ali de confiança também. Cacerato. Continua com o 3 de HP. O C4 vai ter que jogar, velho. O C4 vai ter que jogar ele e o Yuri. Beleza, C4. Beleza, C4. Vamos reposicionar. Vambora daí. Vambora daí. Toma de lado. Vambora daí. Calma, calma. O Perfetto. O Perfetto é muito boa do Perfetto. A posição do Perfetto é muito boa. Vamos! Vamos! Drop. Vai embora. Bomba plantada. Vem a Flash. Calma. Vai vir mais Flash. É agora. Calma. Drop. Calma. Tá na mão dele. É Cacerato. É Cacerato. É Cacerato. Calma. X1. Fora safe. Valeu, 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 valeu. Vambora. O velho é que passou. Vai, Art. Vai, Art. Aproveita o barulho, Art. E aí é o Bat. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Tá na roda. Tá na roda. Vira um passeio. Vira um passeio. Vamo. Vai, One. Vai, One. Arte. Aí é você, Arte. Aí é você, Arte. Aí é você, Arte. Aí é você, Arte. Calma, cadê? Calma, 4x4 Abriu espaço no mapa, tá tranquilo 4x4, tem que matar o Obi Tem que matar o Obi Opa Tá buscando o Super Agora tá na roda Vambora, falta dois Falta dois Ai Já sabe, já sabe, não tem um É entrar É entrar, já sabe que vai ter no máximo um na Vamo 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 Tchau.